Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, mais uma vez estamos aqui para nossa aula. Espero que vocês estejam acompanhando, conseguindo compreender as nossas aulas, conseguindo agregar conhecimentos. Nossa aula de hoje será de ciências e vamos falar um pouco do nosso corpo, de como é que ele funciona, de como é o funcionamento do nosso corpo e será uma aula bem interessante. Vem com a gente que vou iniciar mostrando um vídeo para vocês que nos mostra o quanto nós somos especiais, o quanto você é especial. Não desacredite disso, não duvide disso, não duvide que você é muito especial e que você tem uma missão, que você tem um propósito nessa vida. Primeiro acredite em você, acredite no seu potencial, acredite no teu sonho e acredite o quanto você é especial para nós, inclusive. Assistam esse vídeo que é muito interessante, traz uma mensagem muito bonita. Você é uma pessoa única, literalmente. A formação biológica e de átomos do seu corpo jamais se repetirá na história, jamais existirá outro ser como você. E isso é incrível. Isso faz de você um ser muito especial, pois tem a oportunidade de usar todo o seu conhecimento e sentimento em prol de ajudar alguém. Você pode não se sentir assim, eu entendo. Estamos cercados por um condicionamento do pensar que nos diz que apenas as pessoas famosas e bem-sucedidas são importantes. Mas, pense comigo, se uma pessoa é considerada importante apenas pelo que ela tem, será que é só isso que é realmente importante? Não deixe que isso te ofusque ou te entristeça a ponto de não reconhecer seu real valor. Você é especial sim. Pensa comigo, quantas pessoas as pessoas queriam ter apenas um pouquinho de sua saúde e disposição, ter o privilégio de ver a luz do sol todos os dias, ao acordar, até mesmo ver o canto dos pássaros ao amanhecer? Quando você ajuda, ouve ou abraça alguém, naquele momento, não importa o tamanho do universo, a complexidade da vida ou a profundeza dos oceanos. Você é o ser mais relevante naquele momento para aquela pessoa. E cuidado, comece a reconhecer também o que realmente é importante para você e não para os outros. Entenda que não basta ter poder ou influência sobre um grande número de pessoas, e sim desenvolver a capacidade de cativar quem está próximo a você. Então, coloque em prática essa capacidade. O que eu quero falar com esse vídeo é que você não precisa e não deve se sentir uma pessoa pequena. Você é especial, pois de todos os seres e organismos vivos que nossa ciência conhece, você faz parte de uma única espécie que tem a capacidade de fazer rir, emocionar ou cativar de forma consciente. Não importa o que as outras pessoas falam de você, o importante é que você continue sendo a pessoa que sempre foi. Se mudar, mude para melhor. Theodore Roosevelt Ser especial não é chegar e arrasar. Ser especial é sair e deixar saudade. Para isso, cative quem realmente importa. Autor desconhecido. De hoje em diante, todo dia vai ser o dia mais importante. Renato Russo. E é, gente, com essa mensagem que eu digo para vocês, que vocês se apropriem dessa mensagem, se apropriem dessa forma de pensar, essa forma de te ver como um ser realmente que precisa se considerar importante, precisa se colocar como prioridade, precisa se conhecer, conhecer as suas habilidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos, entender como é que você precisa cuidar de você, porque se nós somos seres especiais, nós precisamos cuidar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Então, continue se percebendo enquanto ser que precisa se olhar, olhar para dentro, olhar para dentro de você, olhar para a sua essência, o que você tem de melhor, o que é que você precisa melhorar enquanto ser humano, e que você possa se reconhecer enquanto essa pessoa que tem o que melhorar, tem o que mudar e que a cada dia precisa cuidar desse eu interior, tá bom? Então, é pensando sobre isso que nós vamos dar continuidade na nossa aula, falando sobre esse corpo, né, esse corpo que a gente tem, que a gente precisa cuidar, tá bom? Então, gente, como eu estava falando com vocês, o quanto vocês devem considerar ser especial e cuidar, e para cuidar de nós, nós precisamos, para que a gente possa se cuidar, né, como eu falei para vocês, da cabeça, do nosso espírito, do nosso emocional, a gente também precisa pensar no nosso corpo físico e cuidar dele, né, para que a gente possa evitar adoecimento, para que a gente possa evitar, né, grandes problemas, então é importante a gente conhecer o nosso corpo, e você? Você conhece o nosso corpo, a divisão dele, as partes que compõem, né, porque a gente sabe que o nosso corpo, ele funciona como um sistema, e que cada parte, ela está interligada com a outra, então, você conhece o seu corpo, conhece as partes, conhece o nome dessa divisão, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá certo? Então, vamos lá. Veja como o nosso corpo é formado. Lembrando que esse assunto, a gente dá uma introdução nas turmas da EJA 1 e 2, esse assunto, ele é aprofundado na EJA 4, EJA 5, tá, gente? Mas é importante a gente ter esse apanhado geral, entender como é que funciona, né, esse conjunto de células, de tecidos, de órgãos, de sistema, né, que compõem o nosso organismo, tá? Então, assim, o nosso corpo, ele é um sistema muito complexo, é um organismo complexo, cada parte faz, é, contribui para o bom funcionamento ou não dos outros órgãos, e que aquilo que a gente consome, aquilo que a gente leva para o nosso corpo, e a qualidade que a gente dá para a nossa vida, né, com alimentação saudável, com atividades físicas, isso contribui para que a gente tenha uma saúde cada vez melhor. Então, o nosso corpo, ele é formado por células, a gente vai ver um pouquinho, né, cada parte dessa, o nosso corpo, ele é formado por células, a gente conhece muito o nosso corpo, né, de forma, no nosso exterior, né, essas partes que a gente mais convive, percebe, mas o que está por dentro, geralmente a gente não tem essa curiosidade de pesquisar, de entender, né, estudar um pouco para ver como é o funcionamento dessas partes do nosso corpo. E ele é formado por células, por tecidos, por órgãos e sistema, formando, assim, o organismo, tá? Então, veja como ele é formado. O organismo, ele funciona harmonicamente, pois, gente, cada parte faz o seu papel. Então, é como se fosse uma máquina, um computador, só que muito mais, né, elaborado, com muito mais detalhes, que a gente precisa ter muito cuidado com esse corpo nosso, né? Então, cada parte, ele faz o seu papel, desempenha a sua função. Lembrando que, geralmente, as partes do nosso corpo estão sempre ligadas a outros órgãos, a outros sistemas. Então, quando a gente cuida de um órgão, a gente também ajuda no funcionamento do outro, porque um depende do outro. O corpo humano, ele é muito complexo. E ela é formada por um conjunto de estruturas que trabalham juntas, que nos permitem, né, nos possibilitam realizar uma infinidade de atividades, tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu tô falando com vocês, eu tô gesticulando, eu tô piscando nos meus olhos, todos os movimentos do meu corpo estão contribuindo pra que eu possa me desenvolver, estabelecer essa comunicação com você. Isso é tudo feito de forma instantânea, sem que a gente nem pense o que é que a gente tá fazendo. Então, a gente não pensa que a gente vai piscar os olhos, a gente não pensa que a gente vai balançar o braço, a gente simplesmente faz. Então, o nosso corpo, ele está interligado com o nosso cérebro, está ligado com os neurônios, está ligado com os nossos sistemas. Então, esse conjunto de estruturas, eles estão trabalhando juntas e ao mesmo tempo. E aí, a gente vai conhecer um pouco das células, tá bom? Então, vocês já ouviram falar nelas? Vocês já ouviram falar sobre as células? Conhecem um pouco sobre elas? Qual a funcionalidade das células? De que forma elas atuam no nosso corpo? Vocês já tiveram mais ou menos a noção? As células, elas são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Muitas passam por um processo de diferenciação para executar as mais diversas funções em nosso organismo. E aí, eu vou trazer esse vídeo, que é um vídeo simples, curto, educativo, que vai fazer com que vocês compreendam um pouco do que eu quero dizer, né? De como funcionam as células. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, vamos falar daquelas estruturas componentes de todos os seres vivos. São a menor parte de qualquer organismo. Estou falando das células. O nome célula foi usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Através de um microscópio, ele estava observando cortes bem fininhos de cortiça, que é um tipo de casca de árvore. Huck viu que a cortiça formava pequenos compartimentos, que ele chamou de célula, que significa câmara, em latim. Com o passar do tempo, os microscópios ficaram cada vez melhores, e descobrimos que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, inclusive, são formados por uma única célula, sendo bem pequenininhos. Quando um ser é formado por uma célula só, nós o chamamos de unicelular. Mas se são formados por mais de uma célula, nós chamamos de pluricelular. Nós seres humanos temos em nosso corpo mais de 50 trilhões de células. Uau! São muitas células, hein? Mas elas são muito pequenas. Para se ter ideia, dá para colocar 10 mil células sobre a cabeça de um alfinete. As células humanas são divididas em cerca de 130 tipos. Cada um desses tipos de célula executa uma função diferente, mas muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Agora, vou comer alguma coisa. São muitas células para nutrir. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Ah, antes que eu me esqueça. Se você gostou do vídeo, curte aí. E estão presentes, né? Olha a quantidade de células que foi possível a gente perceber, né? E, além de células, nós temos também os tecidos, né? Tecidos, eles são conjuntos de células que estão organizadas e que trabalham de maneira integrada para desempenhar uma determinada função. Olha como um sistema, um tecido, uma célula está ligada à outra, trabalhando de forma harmoniosa para que nosso corpo realmente funcione bem, né? E os tecidos humanos, eles podem ser classificados em diferentes tipos, sendo os quatro tipos básicos. Temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Bora ver um pouquinho do tecido epitelial? As funções do tecido epitelial são de revestimento do corpo. Sensibilidade, secreção de substância. Para tanto, esse tipo de tecido, ele é composto por um agrupamento de células. Então, a gente viu, né, o que são células. O agrupamento dessas células forma esse tecido epitelial, né? E a gente tem várias formas para definir esse tecido. Temos a cilíndrica, a achatada, a cúbica. Curioso notar que no tecido epiteliais não há presença de vasos sanguíneos. Um exemplo notório de tecido epitelial é a pele humana, formada pela epiderme, que é o tecido epitelial, e a derme, que é um tecido conjuntivo. Temos também, ó, o tecido conjuntivo, que é o que possui as funções de sustentação, preenchimento e o transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por dois tipos de proteínas. Colágeno, que não é que as pessoas, hoje em dia, estão tomando tanto colágeno para rejuvenescer. E também nós temos aí a elastina. Temos o tecido muscular, que é formado por células alongadas, especializadas em contração, que são as proteínas contráteis. E também a gente tem, né, a divisão, né? Como é que esse tecido muscular, ele é dividido? Tecido muscular liso, tecido muscular esquelético e tecido muscular cardíaco. O liso, caracterizado por movimentos involuntários, seu nome corresponde à ausência de estrias transversais. São exemplos do útero, né, e a bexiga e o intestino. São exemplos desse tecido muscular. Temos também o músculo, né, tecido muscular esquelético, que recebe seu nome, pois a maior parte desse tecido está junto ao esqueleto. Possui células longas, presença de estrias transversais e movimentos voluntários. Temos também o tecido muscular cardíaco, que a gente encontra no coração. E este tipo possui movimentos involuntários, sendo formado por células alongadas, cilíndricas, além de possuir as estrias transversais. Então, a gente, olha só, como faz parte de todo, né, o nosso corpo. A gente vê aí que o tecido muscular, ele está no útero, ele está no coração, então, assim, está presente em várias partes do nosso corpo. E temos também o tecido nervoso, que é formado principalmente por células nervosas, denominadas neurônios. Apresenta células longas e estreladas, possuem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. São exemplos os nervos, o cérebro e a medula espinhal. Nosso corpo, além de ser formado, né, pelas células, pelos tecidos, ele também é formado por órgãos. Os órgãos são estruturas formadas por um grupo de tecidos, olha como está uma coisa ligada à outra, a célula forma os tecidos, os tecidos que são formados pelas células vão formar os nossos órgãos. Os órgãos que trabalham junto para a realização de uma tarefa específica formam os chamados sistemas. Aí nós temos no nosso corpo, que depois a gente vai falar sobre ele. O sistema digestório, né, que, por exemplo, é formado por órgãos que trabalham para a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes necessários para o funcionamento do nosso organismo. Esse sistema, né, nós temos o cardiovascular, o respiratório, o digestório, o nervoso sensorial, endócrino, o excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático. Então, assim, olha como é rico ao nosso corpo, como nós temos informações que a gente não pesquisa, que a gente não estuda, que a gente não tem conhecimento, né, para entender que uma parte do nosso corpo depende da outra, o tecido que formam os órgãos, os órgãos que formam os sistemas, as células que formam os tecidos. Então, uma coisa do nosso corpo, ela está interligada à outra. E é importante, a gente vai conhecer nas próximas aulas um pouco mais sobre os sistemas, tá, gente? Além disso, eu quis trazer hoje, na verdade, um apanhado de como funciona o nosso corpo para vocês, né, de forma bem geral, bem ampla. Mas, além disso, eu quero começar a falar para vocês hoje sobre padrões corporais. Além desse corpo, né, dos órgãos, dos sistemas, isso que todos nós temos, que está dentro de nós, que é o que faz o nosso corpo funcionar, o nosso cérebro funcionar, eu queria começar uma discussão também com vocês falando sobre padrão, o padrão corporal. Qual é o corpo ideal? Existe um corpo ideal? Por que a gente fica sempre em busca de um tipo de corpo para chamar atenção, para nos mostrar bonito para o outro? A gente acha que determinada forma é bonito, determinada forma com que o nosso corpo se apresente é feio. Então, a gente costuma colocar esse juízo de valor nos nossos corpos e, às vezes, a gente esquece de lembrar como isso tem feito mal, né, principalmente para as mulheres, como isso afeta a nossa saúde mental, né, porque a gente perde muito tempo querendo ser como o outro, querendo ter o corpo de tal modelo, querendo ter aquele determinado padrão e a gente esquece que, muitas vezes, e que 90% do nosso corpo também, ele, a nossa estrutura, ela vem de uma carga genética, né, familiar, por mais que a gente tente mudar algumas coisas com academia, né, a gente consegue manter uma qualidade de vida com a academia, mas que a gente tem que pensar justamente que a atividade física, ela deve vir como bem-benefício para a nossa saúde e que a beleza que, às vezes, a gente busca, que as pessoas buscam, elas escondem, né, traumas de infância, traumas de adolescência e que, às vezes, aquele trauma que está ali que a gente não percebe, a gente consegue tentar esconder, né, através da nossa aparência, através do nosso corpo e a gente quer fugir, talvez, de alguns traumas ou que a gente causa também traumas nas outras pessoas quando a gente fica esperando um padrão. E é pensando sobre isso que eu vou trazer, né, essa discussão nesse vídeo para que a gente possa pensar um pouco sobre as formas de nos enxergar no mundo, né, o padrão corporal que a gente quer, o que a gente almeja, o que a gente cobra, né, de nós mesmos e também do outro. Então, assistam esse vídeo comigo e pensem um pouco sobre isso. Em 1954, Marta Rocha ganhou a faixa de primeira Miss Brasil com o corpo curvilhinho. Será que ela ganharia hoje? Acho que não. O que é ser bonita para você? Para ser bonita tem que ser magra, ter um abdômen sarado, pernas torneadas, braços definidos, sem celulite. E quando você olha no espelho, você se acha bonita ou vive em guerra contra você mesma? Se você não está satisfeita com o seu corpo e sempre acha que tem algo a melhorar, não se sinta só. Infelizmente, a maioria esmagadora de mulheres em todo o mundo não se sente 100% feliz com o corpo. Isso é mais comum entre nós mulheres porque convivemos com uma cobrança muito grande nessa parte estética. Mas, ultimamente, até os homens estão sofrendo essa pressão justamente porque os padrões de beleza estão cada vez mais difíceis de serem alcançados. O que é pior, magreza passou a ser visto como beleza. Parece que só quem é magro é feliz, saudável, bonito. Não é essa sensação que temos quando folhamos uma revista? Claro que o mundo está cheio de mulheres magras que são lindíssimas e super saudáveis. Mas você já parou para pensar se concorda com os padrões de beleza impostos? Já refletiu um pouco sobre essa ditadura da magreza que se instalou no mundo inteiro nas últimas décadas? O que quero deixar claro aqui em primeiro lugar é que magreza não é sinônimo de saúde nem de felicidade. Como nutricionista eu tenho o dever e a missão de ajudar as pessoas a resgatarem o amor pelo seu corpo. Preciso reforçar especialmente para as mulheres que nossas referências de beleza mudaram e que hoje em dia a magreza é super valorizada demais. mas não se esqueça que a balança não é indicador de felicidade de sucesso de bem-estar nem de saúde. O ideal seria todo mundo conseguir olhar para si mesmo e valorizar o seu corpo como ele é aceitar e respeitar seu biotipo e pensar na saúde em primeiro lugar não na estética. Mas na prática é bem difícil porque estamos muito expostos a este padrão não só na publicidade mas nas novelas e na mídia de um modo geral. Estes padrões ganharam ainda mais força com as redes sociais. Você abre lá o Instagram e tem um milhão de perfis ostentando uma vida supostamente saudável. Pessoas perfeitas sempre com a maquiagem adequada o cabelo do jeito certo e claro um corpo magro com praticamente nada de gordura. Aí vem essa pergunta será que estou gorda? Os padrões de beleza mudam de tempo em tempo. No começo desse vídeo falei sobre a Marta Rocha que representava muito bem a beleza na década de 50. Hoje em dia quando se fala em padrões de beleza as referências são as blogueiras fitness e modelos super magras. E sabe uma coisa? Vender magreza é lucrativo. Imagine a quantidade de dinheiro gerada pelas dietas da moda por alimentos milagrosos remédios suplementos tudo isso movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. Mas não se deixe enganar com esse mundo de imagem feio. Foto de capa de revista não reproduz a realidade. Então por que se comparar com algo que não existe e isso só gera angústia e sensação de fracasso? Este padrão inatingível alimenta cada vez mais a busca pela magreza que pode trazer consequências sérias como transtornos alimentares e uma relação errada com a comida. Muitas meninas acabam arriscando a própria saúde quando decidem perseguir este padrão a qualquer custo. E aí eu te pergunto isso vale a pena? Existem dados bem impressionantes que mostram o quanto essa obsessão por se encaixar em um padrão afeta o psicológico de mulheres no mundo inteiro. O estudo mostra que após apenas alguns minutos olhando uma revista de moda mulheres jovens demonstraram queda de satisfação com o próprio corpo. dá pra acreditar? Tem também uma campanha feita pela marca Adobe que é bem conhecida se chama Real Beleza e já tem mais de 10 anos. Os números que essa campanha apresenta são chocantes. A última edição mostra que só 4% de mulheres em todo o mundo se consideram bonitas. 4%? Isso é muito triste. Você não acha? Outro número que me chamou atenção é que 72% das garrotas sentem uma imensa pressão para serem bonitas. Ou seja, a maioria das entrevistadas estão correndo atrás do tal padrão de beleza. Acho que é hora de dar fim nisso. se você me perguntar se eu acho fácil não ceder ao apelo das imagens que vemos todos os dias, vou te responder não, não é fácil. Mas é um processo e cabe a cada um de nós tentar mudar a forma de pensar e principalmente a forma de enxergar a nós mesmos. e a partir do momento que você começa a ter uma atitude diferente diante do espelho isso contagia todos à sua volta. No dia de hoje para que além desse cuidado com o corpo físico no sentido de saúde de qualidade de saúde a gente também ter cuidado com essa preocupação exagerada com a estética com os padrões que nós seguimos e aquilo que a gente impõe para nosso corpo para nossa vida porque às vezes a gente quer seguir um padrão um padrão que é daquela outra pessoa que está na mídia que está em alta que está nas redes sociais e que isso parece que a gente está se fazendo bem a gente está se cuidando pensando no espelho de outra pessoa e querendo ser como outras pessoas mas aquilo ele ao longo prazo ele traz grandes consequências para o nosso psicológico e afeta a nossa vida social então gente vamos começar a pensar que o nosso corpo desde o primeiro momento que eu trouxe aquele vídeo para vocês mostrando o quanto vocês são especiais que vocês possam cuidar do corpo mas pensando na saúde no bem-estar na qualidade de vida esquecer um pouco só essa questão de estética de querer ser igual ao tal modelo de querer ser igual ao tal atriz porque isso afeta o nosso psicológico e uma pessoa uma mulher com o seu psicológico abalado ela com certeza não traz não te traz felicidade esse pensamento não te traz felicidade então eu muito despeço de vocês na aula de hoje dizendo comece onde está use o que você tem e faça o que você pode para ser feliz um forte abraço gente a gente se vê na próxima aula o que você tem